Se tem uma coisa que me encanta tanto quanto cerveja é a harmonização com cerveja Oi todo mundo! Hoje eu vim trazer o tão esperado vídeo de harmonização com cerveja Esse vídeo ele é tipo os princípios básicos de harmonização Eu vou dar uma passada bem básica pra vocês Básica, básica, básica Porque esse universo de harmonização ele é muito complexo e ele traz muitas possibilidades Então hoje a gente vai começar a ter uma noção do que é harmonização com cerveja Antes de tudo eu quero falar que a harmonização é algo muito pessoal Afinal a gente tá falando de gosto, a gente tá falando de paladar Existem algumas regras, não seriam regras Existem alguns caminhos a serem tomados Algumas sugestões pra guiar vocês Mas no final das contas o que vai mandar é o paladar É o gosto pessoal Então o mais legal da harmonização é experimentar É experimentar, experimentar e ter novas experiências sensoriais a partir disso Mas o que é a harmonização da cerveja com o alimento? É quando a junção desses dois surge um terceiro e novo sabor Ou seja, você experimenta a cerveja Aprecia todos os gostos, aromas que ela tem a te proporcionar Você também experimenta a comida E quando você une os dois, um terceiro sabor aparece Pode ser bom, pode ser ruim, pode te agradar ou não Mas essa é a harmonização Existem três diretrizes de harmonização Três caminhos, três sugestões pra vocês seguirem Na hora de tentar uma harmonização com o prato A primeira delas que eu vou falar pra vocês É o equilíbrio de forças Como o nome mesmo já sugere Estamos falando de forte com forte Fraco com fraco Então uma comida muito temperada Ou uma comida muito gordurosa Com uma cerveja muito alcoólica Muito lupolada Uma cerveja leve Com baixo teor alcoólico Com amargor baixo Com uma comida leve Quem sabe o fruto do mar Enfim Pra demonstrar essa harmonização pra vocês Eu escolhi Uma American Ipa Que é a Falco Da Evil Twin Uma cerveja com 7% de teor alcoólico E 70 unidades de amargor Então ela é uma cerveja já de amargor Extremo, alto Bem alcoólica E eu vou harmonizar ela com o queijo gorgonzola Que é um queijo forte de mofo azul Então ambos vão estar equilibrando forças A cerveja alcoólica bem lupolada Com o queijo de alto paladar Mofa azul Que traz esse sabor tão intenso A segunda diretriz de harmonização é Semelhança E ao contrário do que muitos pensam A semelhança é bem diferente do equilíbrio de forças Porque no equilíbrio de forças A cerveja e o alimento não precisam ter As mesmas características de paladar Ou seja, doce com doce Toque de malte com caramelo Com pão Não, elas só precisam se equilibrar em intensidades Já na harmonização por semelhança Nós precisamos encontrar No alimento e na cerveja As mesmas características sensoriais Então uma cerveja doce com um alimento doce Uma cerveja ácida com um alimento ácido E assim por diante E para caracterizar essa harmonização Eu escolhi o queijo de leite de cabra Que é um queijo que tem muito caráter Amendoado Um pouco adocicado Que harmoniza por semelhança Com uma cerveja bem maltada Por exemplo E ao mesmo tempo Ele é um queijinho um pouco mais gorduroso Então uma cerveja com um teor alcoólico Um pouquinho mais de médio ou elevado E um teor de amargor também um pouco mais elevado Ajuda a equilibrar nessa parte E a cerveja escolhida foi a Barco Guns West Que é uma Double Pilsen Então nós temos todas as características sensoriais de uma Pilsen Dela ser muito mais maltada Fazer contrapartida com 7.6 de teor alcoólico E 41 de BU Que vai lá e supra a parte mais gordurosinha do queijo E agora a nossa terceira diretriz de harmonização Que é a harmonização por contraste E essa harmonização eu acho muito interessante Eu gosto muito de brincar com ela Que como o nome mesmo já sugere Cerveja ácida com doce Uma cerveja doce com um alimento bem salgado Bem gorduroso Enfim, literalmente pra contrastar Pra brincar com as sensações Com as possibilidades Ter novas experiências E pra retratar essa harmonização Eu decidi escolher uma Berliner Weiss Da Morada Que é Liquid Hill Ela tem apenas 4% de teor alcoólico E 10 IBUs Essa cerveja é uma delícia Ela tem toque de pêssego ácida na medida certa Eu vou harmonizar com um doce Que aqui no Rio Grande do Sul A gente chama de branquinho Mas na maioria dos lugares é beijinho Enfim, eu só escolhi não colocar o coco Fazer só o doce mesmo Com o leite condensado E a margarina ou manteiga E na minha opinião Essa harmonização fica muito gostosa A harmonização por contraste Eu acho fantástica Vocês poderiam imaginar, por exemplo Uma frutilambique Com queijo brie Com pudim de doce de leite Uma dica pra conseguir apreciar bem O sabor tanto da cerveja Quanto do alimento É primeiro provar eles de forma individual Prova a cerveja Percebe todas as características dela Depois prova o alimento Na hora que você for provar ambos juntos Coloca o alimento na boca Sabe? Mastiga Espera ele se espalhar e contaminar a boca toda Pois bem Respira fundo E dá um gole na cerveja Mas não dá um gole e engole de uma vez Também deixa ela se espalhar pela boca Ela ir descendo pra sua verganta E aí então você engole E solta a respiração E aí que você vai perceber O sabor da combinação Dessas duas brincadeiras E eu acho que isso é o mais bacana Vocês verem as possibilidades Vocês testarem Verem o que vocês realmente gostam Qual é o gosto de vocês Qual o tipo de harmonização preferido E é sempre legal prestar atenção em alguns detalhes O tempero da comida faz toda a diferença E pode direcionar a harmonização de vocês Por exemplo, quando a gente pensa numa carne branca E a gente já pensa em harmonizar por semelhança Com uma cerveja mais suave Se você utilizar uma pimenta Curry Enfim, um tempero Ou utilizar ervas O prato em si não vai ficar um prato leve Vai ficar um prato super condimentado Então talvez seja mais bacana Pegar uma cerveja belga Rica em fenólicos Com muito condimento Então sempre muita atenção Na hora do preparo do seu prato Pra você não se desviar Do foco que você queria Na harmonização por causa de temperos Ou por causa de acompanhamentos Outra coisa bacana a se pensar É em questão de teor alcoólico E unidades de amargor de uma cerveja Essas características normalmente ajudam a limpar o paladar Então junto com um alimento mais gorduroso Por exemplo Como um queijo mais gorduroso Uma carne Uma massa com um molho bem gordinho Cervejas com essas características vão casar legal Um livro muito bacana que eu tenho pra indicar pra vocês Que querem se aventurar mais Nesse fantástico mundo E fascinante mundo da harmonização É a mesa do mestre cervejeiro Do Garrett Oliver Esse livro aqui é a bíblia da harmonização É muito, muito, muito bacana Mas comece pelo básico Comece brincando E depois conforme você for descobrindo os seus gostos Você pode começar a usar nas harmonizações Pensar em pratos mais elaborados Mas uma dica que eu sempre dou E que é muito bacana É começar a harmonização com coisas básicas Como por exemplo o queijo É engraçado que a gente sempre pensa Em harmonização de queijo com vinhos O pessoal adora fazer queijos e vinhos e tal Mas queijos com cervejas Quando bem pensados É muito legal Então comece a brincar com essa harmonização com queijos Experimenta Pega diferentes tipos de queijos E combina com diferentes tipos de cerveja Anota Vê o que você acha Harmonização com doces também é show de bola E eu tenho certeza que se você já é apaixonado por cerveja E apaixonado por toda essa experiência sensorial que a cerveja traz A harmonização vai ser incrível Pra você assim como é pra mim Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Eu falei super por cima de uma forma bem básica Porque a pensão de introduzir vocês nesse universo da harmonização Se vocês curtirem eu posso trazer mais vídeos sobre o assunto Quem sabe harmonizando uma cerveja com um prato Fazendo uma degustação aqui junto com vocês Tem muita coisa a falar sobre o assunto E eu espero muito que vocês tenham curtido Se gostaram Apoie aqui o canal dando joinha bonito Também tem uma playlist só sobre harmonização Lá no Beertube Que é o canal que reúne todos os canais cervejeiros Então eu vou deixar linkado aqui embaixo Pra vocês conferirem o conteúdo que os meus colegas já fizeram Comenta aqui o que achou Deixe sugestões e pedidos Também não se esqueça de conferir os nossos demais conteúdos cervejeiros Tem uma playlist aqui só com os vídeos sobre cerveja aqui no canal Lembre sempre Beba menos Mas beba melhor Um super beijo E até a próxima Tá para de gravar e vem provar isso Ó, prova a cerveja Uma Berliner Weiss Agora prova a ceia Agora dá-lhe um gole de cerveja Nossa Agora dá-lhe umノ Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.